Gente, começando mais um vídeo de Spider-Man Miles Morales Apresentado por minha Lizcon Seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like E que você aperta o botão de se inscrever no canal Vou fazer a missão aqui secundária Assuntos a tratar Cadê? Não tá mostrando no mapa, bro Tá ali Vamos lá Opa Dois, seis, cinco, oito Matéria programada Dá pra fazer qualquer coisa com isso Ah, eu tô curtindo Assuntos a tratar concluído Beleza, eu vou ver se a Finn escondeu o uniforme no Jam Theater Terminei a única missão secundária Em dois minutos aqui Agora o próximo vídeo é Ida ao teatro Tem mais nada pra fazer no momento, brother Pegar o metrô Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não tá inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo